Quero ter você comigo Desde quando eu a vi, perdi o juízo E esta saudade vai mexer comigo Sempre quando ouvi seu nome falar Às vezes choro pensando em você E esta vontade ainda vai me enlouquecer O seu amor me despertou Sem medo eu me entreguei Não fui capaz de te encarar De te falar como eu te amei Deixei rolar esta paixão Mas somente eu sabia Pois nada a ver Eu e você Só eu chorei Só eu sentia Do amor Quero ter você comigo Quero te abraçar Te sentir em mim Quero te amar Tenho tanto amor Para te dar Desde quando eu a vi Perdi o juízo E esta saudade vai mexer comigo Sempre quando ouvi seu nome falar Às vezes choro pensando em você E esta vontade E esta vontade ainda vai me enlouquecer Ainda vai me enlouquecer O seu amor me despertou Sem medo eu me entreguei Não fui capaz Não fui capaz De te encarar De te falar como eu te amei Deixei rolar esta paixão Mas somente eu sabia Pois nada a ver Eu e você Só eu chorei Só eu sentia O amor De te falar como eu te amo As vezes choro pensando em você E esta vontade ainda vai me enlouquecer Ainda vai me enlouquecer O seu amor me despertou Sem medo eu me entreguei Não fui capaz Não fui capaz De te encarar De te falar como eu te amei Deixei rolar esta paixão Mas somente eu sabia Mas somente eu sabia Pois nada a ver Eu e você Só eu chorei Só eu sentia O amor O seu amor O seu amor O seu amor O amor O seu amor A CIDADE NO BRASIL